Fabricado por uma empresa brasileira, o drone Nauru 500C das Forças Armadas está monitorando o garimpo ilegal na Terra Yanomami. Pilotada remotamente, a aeronave híbrida pesa apenas 25 quilos, opera acima de 300 metros de altura e tem alcance de até 60 quilômetros. A capacidade de mapear com precisão centimétrica tem ajudado o centro, gestor operacional do sistema da Amazônia, órgão vinculado ao Ministério da Defesa, a monitorar o garimpo. Com imagens e vídeos em alta resolução, é possível identificar dragas e embarcações do alto, como uma voadeira usada pelo garimpo no rio Bucujaí. Com precisão de geolocalização, as informações são repassadas para equipes em solo, para as ações contra os garimpos. É um equipamento muito sofisticado, que tem uma boa capacidade de voar, tem um tempo maior, quase 4 horas, consegue chegar a uma distância dentro do território indígena grande também. Isso vai facilitar as ações preparatórias, porque pode identificar áreas de garimpos que a gente não consegue localizar, tem uma capacidade de fazer diversas fotos ao mesmo tempo, então é a tecnologia em apoio às ações de repressão ao garimpo ilegal. A terra Yanomami é o maior território indígena do Brasil e tem enfrentado casos graves, como o avanço do garimpo ilegal. O governo federal intensificou as operações na região. Nos últimos cinco meses, mais de mil operações foram feitas, com prisões e destruição de maquinários usados para o garimpo ilegal.